PADRO BABY Estar bem mais doido É o filho do padrão Amor é para, para Amor é cala, cala Não chora Eu sei que as tuas amigas já casaram E pergunta quando será a sua vez Amor, não chora não Não te lude não Um dia vai chegar Nós os dois vamos casar Amor é cala Inirei a ovo e truca tere Nós os dois vamos casar Amor é cala Para de se iludir Não escuto o que dizer Amor e tenha esperança que um dia vamos casa Eu vou te dar anel e prata Vou te dar anel e prata amor Amor e tenha esperança que um dia vamos casa Eu vou te dar amor Vou te dar amor Agora grita Mentira Vai chegar, nós os dois Vamos casar, eu vou te dar O anel de prata Que ninguém é cuidada aqui Amor e calma E nire a ovo e truca Tchere Nós os dois vamos casar Amor e calma Para de se iludir Não escuto o que dizem Amor e tenha esperança Que um dia vamos casa Eu vou te dar O anel de prata Vou te dar anel de prata amor Amor e tenha esperança Que um dia vamos casar Eu vou te dar amor Vou te dar amor Agora grita Tchê 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 Morei tchê 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 Tá lhes doer tchê 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 Morei tchê Tu és a minha mulher Che-che-che, che-che-che more, che-che-che Taliz tu eri, che-che-che Che-che-che more, che-che Tu és a minha mulher Che-che-che